Olá, uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia a todos vocês, sofredores, mas vencedores da fé. Vítimas, mas também sobreviventes da Watchtower. Minha família querida do canal Adriano, a voz dos que não falam. Sim, mas vocês têm falado, e falado muito, e hoje nós vamos ver aqui muitos comentários de vocês. Como vocês falam o que sentem por meio deste canal. Sejam bem-vindos. Vocês, muitos de vocês como eu, são vítimas da Watchtower, mas também somos sobreviventes dela. E com essa força que Cristo nos dá, mediante o Espírito Santo e o Deus Todo-Poderoso, nós continuamos adiante. Continuamos de pé, apesar de que esta seita maligna tentou nos destruir, não só mental e fisicamente, como também moralmente. Mas, aqueles que temos a consciência tranquila com respeito a defender o que é correto e a verdade, não tememos a vocês, Watchtower. Vocês são uma instituição poderosa a mais deste mundo que, com o passar do tempo, cairá. Moralmente, vocês já caíram. Falta cair só como empresa, que é o que vocês são. Uma empresa do ramo da construção e imobiliária. Eu posso dizer a vocês que, pelo que tenho notado, no vazio que estão os salões do reino, por todo o mundo, do abandono massivo de adeptos ao descobrirem as mentiras e as falcatruas desta organização, eu posso dizer a vocês que a vida útil desta organização não chega a 2030. chegará esbarrando, capengando, como um bêbado caminha depois de passar a noite inteira bebendo. Assim chegará a Torre de Vigia até a agenda mundial de 2030, a nova agenda mundial de 2030, aonde se decretará o teu fim total, o Watchtower. Assim que vocês não entram nos planos da nova ordem mundial, vocês se acoplarão à nova ordem mundial. Isso já se nota por meio das maniobras que vocês, ou manobras que vocês vão fazendo. Desculpa que às vezes eu misturo os idiomas, hein? Dependendo dos movimentos que vocês fazem, nós já notamos, os que estamos despertos, para onde caminha o seu destino, né? Já conseguimos notar como politicamente vocês se movem, e como vocês já vão preparando a mente e bitolando o cérebro dos teus adeptos para aceitar as novas luzes que virão. nos exércitos que se adaptarão à nova ordem mundial da agenda para 2030, não é? Que em outro vídeo falaremos mais disso, embora eu já tenha falado disso aqui neste canal. Mas hoje é um dia, depois de ter analisado nesses dias, né, todas as mentiras, né, e a indignação que sentimos com respeito a esta organização. Nós hoje vamos aqui, né, nos dar um pouco de encorajamento. Sem dizer a vocês, né, sem deixar de dizer a vocês, que eu tenho recebido notícias e mais notícias de como esta organização está se desmantelando por todo mundo. Agora mesmo, né, eu estava vendo o canal de Glenn Raydell, aonde ele viu, né, lá na região onde ele mora, que, quando ele era testemunha de Jeová, eles tinham prometido fazer um salão de assembleias num local lá de 7 mil metros quadrados, propriedade da Watt Tower. Mas agora ele ficou sabendo que colocaram a venda a 130 dólares o metro quadrado. Aí vocês fazem os cálculos. Seis milhões e pouco de dólares. 130 euros o metro quadrado. 7 mil metros quadrados de venda. Já não vão construir nenhum salão de assembleias lá naquele local. Por que não? Porque o abandono massivo de adeptos está mostrando a eles que o fim do seu reinado precisa se aproximar. Para aqueles que estão lá, né, como o Mário aqui, da família Onete, o Mário Onete, aqui está ele. Agora ele tirou o dedo da boca. Olha só. Ele está assustado com o que eu estou falando. O Mário Onete, ele não sabia disso. Está sabendo agora. Que eles estão colocando a venda inúmeras propriedades em todo o mundo. Por quê? Porque eles já sabem da decadência como empresa que esta organização está sofrendo. E você fica melhor assim. Marinho, pega mais com você, tá bom? Chupa o dedo aí que a tua organização está, ó, no fim. Viu? Está no fim. E aqueles que acreditavam como você, ô chupa dedo, vão sofrer uma decepção. Tomara que você desperte um dia, Marinho. Se um dia você despertar, eu vou mostrar você aqui no canal como o novo apóstata, né? Ele vai sair correndo, ó. Saiu correndo. Nem falar de apóstata, ele quer. Isso. Então, Glenn Ray, o que fez? Pegou o telefone dos vendedores e ligou diretamente lá na onde vendia. Betel, né? Seguramente. E atendeu lá um robô. Um robô humano. Um bitolado da vida. Um chupa dedo crônico. Atendeu. E começou a atender ele e Glenn Raydel disse eu sou teu irmão, né? E ele achou que estava falando como outra testemunha de Jeová. Quando Glenn Raydel perguntou pra ele, perguntou pra ele, né? Quanto era o preço? E o que eles fariam com os benefícios que eles ganhariam dessa venda? Ele já disse você é realmente testemunha de Jeová? Porque isso não são perguntas que se fazem. Quem são os anciãos da tua congregação? Começou já num plano agressivo de ameaça. querendo pôr medo de ameaça de que os anciãos da tua congregação os deuses sobre vocês ficariam sabendo quem você é. Então desligou depois o telefone na cara de Glenn Raydel. Isso demonstra como esta organização trata as pessoas que Glenn Raydel trabalhou vigiando lá aquele terreno aquele local. Ele disse que trabalhou por ali quando era testemunha de Jeová de maneira escrava pra esta organização. e contribuiu pra que eles comprassem aquelas propriedades porque ele deu contribuições naquela época. E agora não tem direito nem de perguntar. Você, o testemunha de Jeová que tá aí assistindo este canal você sabe que você não tem direito de perguntar nada pra tua organização? Você sabe disso. Por exemplo se você entrar aqui nesta página que eu vou entrar agora você vai em Google entra em Google entra em Google chupa dedo da vida e faz o seguinte escreve em Google vou falar devagar pra você escrever bem porque eu não sei se você sabe escrever rápido né chupa dedo é assim então anote venda de ativos das testemunhas de Jeová e aí você entra venda de ativos das testemunhas de Jeová no Google aí você entra eu entrei sai logo aqui na primeira página olha vamos ver se a gente consegue ver vamos ver aí venda de ativos uma bolinha azul ali ó venda de ativos aí está venda de ativos em Google venda de ativos muito bem vamos entrar entramos em venda de ativos e sai uma página aonde diz venda de ativos né aí venda de ativos é uma página né uma página um portal aonde aparece muito material a venda venda de ativos aí está equipamentos industriais né indústria gráfica né que mais vai passando olha lá agora venda de estoque olha só e muitas outras coisas né redes de telefonia são equipamentos industriais e muitas coisas né sobra de estoque indústria gráfica equipamentos industriais redes de telefonia e vai muitas outras coisas e aí vai aparecendo os produtos aqui que você pode optar por comprar né você vai indo vendas de ativos das testemunhas de Jeová Betel do Brasil você vai ao final da página e você vai encontrar aqui os telefones de contato né e você pode fazer o seguinte você pode ligar ligar e perguntar pra eles se eu ligar daqui não vai dar muito bem porque vai sair um telefone da Espanha né vai ser estranho mas vocês que estão assistindo aí principalmente os que são testemunhas de Jeová né pegue o telefone né aqui sai aí tal público né então você pode descair né é o prefixo é quinze né que é lá de Cesário Lange quinze o primeiro telefone é três três dois dois oito três zero zero três três dois dois oito três zero zero o outro é nove oito um oito um zero zero dezesseis repetindo este é telefone celular né parece nove oito um oito um zero zero dezesseis nove oito um oito um zero zero dezesseis é o WhatsApp façam o seguinte vocês que estão assistindo aí vamos fazer ligações em massivo pra lá e perguntar pra eles como podemos fazer pra adquirir estes materiais e depois perguntar pra eles os benefícios deste deste negócio pra onde vão e terceira pergunta por que eles não colocam este portal na página oficial que eles têm pras testemunhas de Jeová das congregações os publicadores de congregação façamos essas perguntas por que que esta página não está disponível na página oficial por que não já que lá na página oficial eles pedem donativos não é por que que eles não colocam lá esta página venda de ativos testemunhas de Jeová façam isso por favor eu dei aqui os telefones vamos ligar ligam por favor comecem a ligar todos os que estão assistindo este vídeo façam uma ligação lá pra Betel e pergunte o que eles fazem com os benefícios disso como fazemos para adquirir esses materiais e também né por que que eles não colocam essa página aí lá na página oficial jw.org ou library por que não não é que os adeptos também tenham conhecimento disso tá bom do comércio escancarado que eles fazem como dizem ser religião verdadeira não combina muito isso não é claro que não assim que embora esta organização é tenta impedir as pessoas que estão sujeitas a elas de pensar e conseguem com muitas delas fazer o que fez aqui com o Mário da Famílionete um Marionete e também com muitas Marias da Famílionete por aí as Marionete Marionete eles conseguem o objetivo de fazer com que eles não pensem como nós vimos ontem o medo do corpo governante da apostasia estão morrendo de medo porque as pessoas estão saindo estão abandonando os salões estão cada vez mais vazios só fica lá dentro mesmo quem não tem capacidade de raciocínio só aqueles que tem um mínimo de raciocínio vem provas evidentes e contra fatos não existem argumentos eles saem saem e não voltam mais claro que não por que vai voltar não é? por que voltarão? voltar para a lama? para o vômito? não para o lixo? para quê? se conseguiram descobrir que aquilo lá era um engano o melhor que fazem é se manter longe daquilo com certeza William Shakespeare disse o seguinte não existe uma noite que seja tão longa e tão escura que não termine encontrando com a luz do dia que esperança nos dá não é? ainda que hoje você esteja passando por momentos muito difíceis ainda que hoje você esteja passando por momentos muito difíceis lembre-se não será eterno você foi escolhido por Deus e por Cristo e o Espírito Santo atuou na tua vida para que você despertasse isso aí se dá um engano desse lixo desta organização e agora você tem que se sentir privilegiado e orgulhoso e andar com a cabeça bem alta e quando passar pelo chupa-dedo da vida na rua olhe e dê um sorriso e se eles te ignoram sorria mais porque você está numa situação infinitamente superior a eles infinitamente mais privilegiada eles estão lá como zumbis robôs espirituais não existem o cérebro deles está atrofiado o tico e o teco que é os únicos dois neurônios que eles têm um está em coma profundo e o outro está desmaiado para entrar em coma também então como não se comunicam eles não têm a capacidade de raciocínio assim que sorria ao mau tempo boa cara ao mau tempo boa cara isso é sorria sorria que isso é o que mais incomoda eles que você esteja feliz assim é assim como eu né pude me levantar graças a vocês minha grande família e principalmente a Cristo e a Deus o Todo-Poderoso que me ajudou a levantar de uma situação muito terrível que eu estava e me fez refazer o meu psicológico e conseguir ajudar outros foi a capacidade que Deus me deu de ajudar outras pessoas que me fez levantar por isso Atos 20 e 35 se cumpre neste caso que há mais felicidade em dar do que em receber assim que William Shakespeare estava muito certo quando a noite é mais escura e longa ela terminará encontrando com a luz do dia confie nisso Paulo Coelho outro escritor e pensador intelectual escritor ele disse uma frase que eu gosto muito ele disse o seguinte quando não se pode voltar atrás só nos resta encontrar a melhor maneira de continuar o que? avançando e é isso que temos que fazer é isso que nós temos que fazer alegrem-se João 14 e 6 Cristo disse eu sou o caminho a verdade a vida ninguém vem ao Pai se não é por mim e nós já estamos neste caminho então pra que voltar atrás? nós entramos no caminho que nos leva ao Pai adorar ao Deus Todo-Poderoso de maneira correta e a Cristo ele é o caminho e nós já estamos neste caminho então não podemos mais voltar atrás agora o que nos resta é abraçar este caminho e avançar e ajudar pessoas a saírem do engano outro sábio filósofo Sócrates disse o seguinte o verdadeiro amigo quem é? é aquele que tem um valor autêntico isso adicionei eu mas Sócrates disse o seguinte o verdadeiro amigo deve ser como o dinheiro que mesmo antes de necessitá-lo nós já sabemos o valor que ele tem é só o verdadeiro amigo é como o dinheiro que ainda quando você não está necessitando dele você já sabe o valor que ele tem não é? e quando nós despertamos da mentira fica evidente quem são nossos verdadeiros amigos nós vemos quando um amigo tem real valor e aqueles que levam o teu sangue que diziam ser teus amigos e que não eram eram falsos e isso que aconteceu com a nossa vida pôs de relevo e mostrou quem era e quem não era na verdade devemos estar felizes foi uma liberação de gente falsa de hipócritas de lixo humano que Deus tenha misericórdia deles e se um dia eles despertam e se arrependam que sejam felizes deve ser o nosso desejo vamos orar vamos orar para eles para que possam um dia despertar e recuperar um valor que de momento a inflação espiritual consumiu o valor deles porque eles estão robotizados por uma seita maligna e satânica infelizmente outra frase sábia para nos animar já que eu vi nos comentários muita gente que está passando realmente mal foi uma frase que disse Confúcio ele disse o seguinte que existem três caminhos que nos levam a ser sábios três caminhos o primeiro é o caminho da imitação você imitar aqueles que são sábios este é o caminho mais simples cômodo você imita alguém que é sábio você pode se tornar sábio o segundo caminho é o caminho da reflexão este é o caminho mais nobre é o caminho de analisar os fatos que o corpo governante não quer que os seus adeptos fazem mas nós fizemos e chegamos à sabedoria a sabedoria de distinguir o que era mentira e o que é verdade isso é a reflexão é o mais nobre e depois a experiência este é o caminho mais amargo e muitos de nós tivemos que passar por aí por sofrer tomar pauladas para poder aprender a ser sábios o que é ser sábio ser sábio não é só ter conhecimento ter conhecimento muitas pessoas têm mas a sabedoria implica em você saber usar o teu conhecimento no momento adequado isso torna uma pessoa sábia assim que todos nós temos opções para encontrar a sabedoria você pode encontrá-la por imitar por refletir ou por sofrer o importante é que você chegue à sabedoria o caminho que você escolha é o que vai definir o grau de dificuldade que você terá mas podemos chegar à sabedoria assim que depois deste bate-papo que nós tivemos de mostrar a vocês o comércio que é esta organização e como vocês podem pressioná-los um pouquinho por ligar lá liguem lá façam isso liguem para eles vamos ver o que eles te dizem vamos ver o que eles te dizem pergunte a eles onde eles aplicam esse dinheiro que eles vendem em tantos produtos por que eles não põem essa página lá na página oficial jw.org por que façam perguntas assim para eles vamos ver o que eles te respondem agora vamos entrar aqui como prometido no vídeo de ontem mas antes eu vou ler algum comentário que eu separei aqui de outros vídeos por exemplo tem um comentário aqui naquele vídeo que eu coloquei o corpo governante do primeiro século eram os fariseus lembram? que saiu a foto do cara de chiclete o Stimilesi nosso jeito insuportável não tem como ser mais mais vomitivo vamos falar a verdade tem o cara de sardinha também tem o mãozinha tem o quero lanche o cachaceiro pingunço já meteram o pé no traseiro dele e ele deve estar lá nos botecos dos Estados Unidos eu bebo sim e vou vivendo tem gente que não bebe vai morrer está morrendo esse é o Antony Morris está por lá no litro Antony Morris está no litro lá vão achar ele pela sarjeta por ali qualquer hora Deus me livre então aqui naquele vídeo do corpo governante do primeiro século eram os fariseus eu gostei muito deste comentário comentário eu gostei de todos mas este comentário aqui eu guardei diz assim Tereza Vieira querida um beijinho no teu coração Tereza ela disse o seguinte mais um excelente vídeo ela disse obrigado querida e ela disse eu sempre achei o que você acaba de explicar eles tiram fragmentos de textos desgarrados do seu contexto para melhor servirem aos seus interesses perfeito Tereza se lermos o texto na sua totalidade nada tem que ver com o que está escrito ou com o que eles disseram está descontextualizado agora o senhor Adriano acabou de confirmar também faz um ótimo paralelismo entre os primeiros tempos do cristianismo com os tempos atuais um beijinho no seu coração a você Tereza realmente assim é quando nós analisamos esse vídeo ficou evidente a atitude farisaica do corpo governante atual assim que quando eles falam o corpo governante do primeiro século eram os fariseus o corpo governante lá do primeiro século eram os fariseus porque se Cristo hoje estivesse vivo este corpo governante e Cristo aparecesse numa congregação da Sessão de Jeová o corpo governante o expulsaria e o chamaria de apóstata isso é se pudesse o mataria assim como Antônio Mórgues assoprou o fósforo dizendo que assim seria o fim de todos nós que não concordamos com as mentiras e as falcatruas e a cara de pau que eles têm e as mentiras que eles contam você discordou disso você está fora da jogada depois aqui num vídeo é interessante esse comentário porque a maioria se cala mas muitos pensam que este este inscrito aqui este este querido aqui que acompanha o canal ele disse ele se identifica como politicamente incorreto e ontem justamente eu usei essa expressão que eu não me esforço nada para ser politicamente correto nada me importa um pepino quem queira que eu seja politicamente correto se você acha que não está legal você vai ver quem é politicamente correto eu não vou ser nunca eu vou ser quem eu sou ponto final você gostou gostou não gostou chupa essa manga ou come com batata tá bom porque eu não vou mudar meu jeito de falar tá bem e o politicamente incorreto disse o seguinte e eu vi sinceridade na 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 pergunta que ele fez e na afirmação que ele fez e eu vou explicar porquê partindo do princípio de que depois que eu despertei da mentira desta organização e eu pesquisei a origem até mesmo das santas escrituras eu me dei conta que quando elas foram formadas foi a igreja e alguns interesses eclesiásticos de canonizar alguns livros e outros não para servir aos interesses da igreja e impor medo nos adeptos daquela época e manter eles baixo o seu domínio isso não significa que a maioria das escrituras sagradas sejam inspiradas não porque eu por exemplo eu oro antes de ler as escrituras sempre pedindo que aquilo que realmente procede do todo poderoso entre no meu coração e principalmente os evangelhos eu tenho absoluta certeza que a vida e o ministério de Cristo que são inspirados e a grande maioria dos inscritos mas tem determinadas passagens que eu às vezes cheguei a pensar isso aqui e me importa nada quem pense diferente ou não quem pensar diferente eu respeito você mas eu não aceito que você queira mudar minha maneira de pensar eu penso assim e acabou não totalmente como ele pensa mas eu entendo o que ele quer dizer ele disse o seguinte o politicamente incorreto ele disse às vezes eu tenho dúvida às vezes em nota não é sempre ele disse às vezes eu tenho dúvida ele disse entre Deus e o diabo quem é quem aí ele diz os dois são ruins e por que que ele diz que os dois são ruins eu não concordo totalmente com isso porque por exemplo o Deus que nos ensinou o Cristo era o Deus de amor de misericórdia de perdão que pedia misericórdia justiça e não sacrifícios este é o Deus que ensinou o Cristo o Deus de amor esse não é ruim mas eu entendo quando ele diz desse Deus ruim que pedia a morte de crianças por exemplo que matou não sei quantas crianças porque tiraram sarro num profeta esse Deus é que ele está se referindo é esse Deus e eu respeito tua pergunta embora tenha muitas matizes que podemos fazer aqui mas politicamente incorreto um beijo no teu coração continue com essas aqui se diz inquietudes com essas essas dúvidas sinceras que você encontrará a sabedoria porque com certeza pessoas assim são pessoas que pensam e quem pensa Deus ajuda viu assim que tranquilo depois Luana escadelari querida você me mandou uma mensagem no privado um beijo no teu coração força você vai conseguir sair adiante não se preocupe e ela diz o seguinte aqui no comentário estou chocada com as coisas que descobri ela está recém desperta ela diz que está chocada com o que descobriu como eu fiquei como você também ficou né quando descobrimos toda mentira daquela organização que nós idolatrávamos né pra nós essa organização era Deus agora só que a gente vê que estava assim enganado né eu caí numa depressão eu cheguei a pensar e fazer bobeira na minha vida graças a Deus vocês me ajudaram e Cristo mas eu entendo o que está dizendo Luana ela diz estou chocada com as coisas que descobri aí ela diz quando começo a pensar sinto dor no estomão começa a pensar no engano começa a pensar no tempo que gastou acreditando num paraíso que era ilusório que há um futuro uma vida eterna é óbvio está na Bíblia é uma promessa mas não como nos pintaram eles eles nos enganaram e é isso a que se refere Luana um beijo no teu coração querida depois Alessio Rocha diz debaixo daquele outro vídeo o corpo governante do primeiro século era os fariseus ele disse um beijinho em seu coração irmão Adriano algum dia essa tropa ou essa trupe de crápulas terão as suas atividades encerradas estão queimados na Bulgária no Chile na Argentina na Noruega na Finlândia na Espanha acho que também na Austrália na Rússia eles estão de boa vamos ver até quando e onde este povo vai agir bando de serpentes descendência de víboras assino embaixo o teu comentário Alessio Rocha um beijo na tua alma depois o mesmo Alessio Rocha fez um comentário fantástico naquele vídeo mais antigo que dizia intragável agora o corpo governante são os Moisés modernos lembra disso? que eles colocavam todo mundo que discorda deles como Corá ou Coré não sei em Espanha e na Espanha é diferente no Brasil não sei se é Corá ou Coré mas na Espanha é Corá ou Coré é assim Datão e Abirão Datão e Abirão Datão e Abirão ele disse o seguinte Alessio Rocha humildade banca em nosso luxo nosso uísque a nossa mentira e viva feliz com isso se você puder e se não puder vai assim mesmo ou isso ou você simplesmente é um mundano a quem nós odiamos a quem induzimos uma organização inteira incluindo a nossa família a nos odiar e Jeová é da dor de tudo que você tem e nós comandamos e temos o direito de monopolizar a sua vida e a de qualquer um portanto nós ou seja vocês temos que ter humildade e saber que outras pessoas são superiores a nós ou seja somos superiores a vocês e todos vocês nos devem obediência ou isso ou ostracismo perseguição desprezo humilhação em suas vidas pequenas maldito serpentário tejotiano algum dia vocês colherão do veneno que semeiam e vai ser trágico pra você Alessio a melhor maneira de dizer algo sobre o teu comentário parabéns meu irmão isso é do jeito do jeito que você falou assim assim que vamos entrar agora no vídeo de ontem e vamos analisar os comentários que vocês fizeram pra poder também responder algumas dúvidas e analisar o sentimento que vocês tem é uma maneira de vocês falarem este canal se chama Adriano é voz os que não falam e aqui vocês podem falar e eu vou dar voz a vocês começamos este vídeo de ontem estão morrendo de medo dos apóstatas o cara de sardinha lá que nem a irmã Maria de Jesus hoje mandou uma mensagem perdão a irmã Maria de Jesus mandou uma mensagem pra mim essa manhã dizendo irmão Adriano do jeito mineiro o irmão faltou explicar que o cara de sardinha é sardinha morta porque o olho já está embaçado mas é morta não é viva é lógico é lógico Maria de Jesus sardinha viva não tem olho embaçado e a gente quase não vê sardinha viva a gente só vê sardinha morta e aquelas que já estão de dia quando o Cusói fica sem vida embaçado parece que tem catarata então o David Splend tem olho de sardinha morta isso é assim vamos ver os comentários de vocês começamos aqui com o André Luiz que diz o seguinte imaginem essa desculpa esfarrapada todos os discordantes são considerados apóstatas e eles quem são? claro quem são eles? eles têm a autoridade suprema de decidir sobre a tua vida e dizer que você é um apóstato porque você não concorda com eles não é? como o que atendeu o Glenn Hredell no telefone isso não são perguntas que se fazem não se você que contribuiu para que comprasse todos esses imóveis agora você perguntar onde vai ser usado o dinheiro não é pergunta que não se faz isso é pergunta que não se faz que nem meu pai que sempre dizia é porque a associação ai a associação que privilégio que associação vocês não são sócios de nada vocês são escravos de uma empresa da imobiliária e da construção associação vocês não são sócios de nada vocês ai só põem vocês nunca vão receber nada daí e espiritualmente vocês recebem lixo jatubá podre para comer cheio de bicho que está levando vocês a uma morte segura em sentido espiritual a renegar a Cristo em cada comemoração a passar o pão e o vinho que representa o corpo e o sangue e recusarem sendo que Cristo disse que aquele que não comer deste pão e não beber deste copo não terão participação nenhuma no reino de Deus ou dos céus nenhum ai eu vou falar ai mas claro você mesmo falou a bíblia falou reino dos céus e nós vamos viver na terra um momentinho por favor um momentinho a bíblia está tudo bem vale um besito tchau tchau nada nada você pode perguntar você ajudou você colaborou você pôs dinheiro mas você não pode perguntar você só tem que dar dinheiro associação que associação se você ai só põe dinheiro você não recebe benefício nenhum precisa de um tratamento caro que nenhum lá de Marília precisou com uma doença grave e pediu pra Betel Betel falou nada procura ai com a tua congregação ou com a tua família e não era muito não enquanto lá na terra do Glenn Redel eles estão vendendo por 6 milhões de dólares um terreno que quem comprou com o dinheiro de quem e agora os 6 milhões de dólares pra quem vai para as ajudas humanitárias por aqui por aqui por aqui ajudas humanitárias sim ou pra paraísos fiscais Pandora Papers Panama Papers Bolsas de Valores isso é e os 2 bilhões de dólares do complexo de edifícios de Brooklyn a antiga sede mundial pra onde foram os 2 bilhões de dólares que eu apresentei toda a documentação de compra e venda aqui em vídeos mais antigos apresentei tudo vou voltar a fazer outro vídeo disso porque já ficou lá atrás ou eu vou pegar aquele vídeo e vou mostrar de novo aqui associação tem que ser muito tapado mesmo pra falar é que associação é associação sem associação vai aí chupando o dedo aí fazendo papel de sabido depois a Jacira como sempre querida Jacira Amaral ela diz pra gente compartilhar deixar o like neste vídeo pra que isso chegue a mais pessoas muito obrigado Jacira um beijinho no teu coração querida tricolor querido amigo ele diz o seguinte aproveitem o tempo que lhes resta um corpo governante acionistas e viajantes e etc a coisa está horrorosa para vocês o que tem de gente se afastando dessa torre ou não entendendo no campo ou não atendendo no trabalho de pregação deles eu falo pra todo mundo no meu trabalho e etc tudo que descobrir porque o povo acha que eles são bonzinhos que nada são que nada são uma corja de puxa sacos e juízes da vida dos outros querem trazer gente para o meio deles e aí ao mesmo tempo maltrata quem está lá dentro olha tricolor eu assinaria 10 mil vezes embaixo do que você falou 10 mil vezes o esforço isso sempre me incomodou eu via os esforços os esforços absurdos em captar adeptos mas eu via o descaso dos que já estavam dentro e eu pensava não seria melhor demonstrar amor e cuidar dos que estão dentro do que estar buscando tantos lá de fora e maltratando aqueles que já estão dentro querendo expulsar pessoas isso demonstrava uma atitude satânica empresarial nada mais é uma empresa captar adeptos dinheiro dinheiro é isso depois a Natália Magalhães ela diz o seguinte Natália Magalhães diz o seguinte boa noite Adriano e a todos deste canal como dizia minha querida vovó não tem mal que não tenha fim graças a Deus perfeito Natália um beijinho no teu coração Luiz Ludwig querido amigo que foi superintendente de circuito a esposa trocou ele pelo corpo governante também olha só outra adúltera espiritual Matizo todas as esposas ou esposos que abandonam ou que mandam embora de casa ao seu marido ou a sua esposa porque troca eles pelo corpo governante vocês são adúlteros espirituais vocês acabaram com o teu matrimônio perfeito já está vocês já deram motivos suficientes para que o teu cônjuge esteja livre para procurar alguém que realmente dê valor como no meu caso como no meu caso perfeito perfeito e é assim a vida é desse jeito parabéns Luiz Ludwig um beijo no teu coração ele diz depois para o irmão Cosme ele diz parabéns irmão Cosme a sua coragem de não ficar quieto ajudou esta família que pensam ter você conosco Deus abençoe sua família fantástico Cosme família Miriam me parece a esposa dele um beijo no coração de vocês Bruna filha e outras um beijo a toda a família Olivete Guerino querida amada ela diz o seguinte boa noite a todos na paz de Jesus e começar a semana ouvindo o Adriano é por demais de bom põe um coraçãozinho Olivete querida um beijinho no teu coração depois Alessio Rocha de novo ele diz o meu sonho de consulo irmão é ver minha mãe irmãs cunhado e família fora deste manicômio e felizes como todos nós os apóstatos eu sempre digo o seguinte agora mesmo que eu estava conversando com o Oscar meu amigo de fé meu irmão camarada e muitas vezes eu falei para o Oscar falei o seguinte olha se eu soubesse que ser apóstata me faria tão feliz e seria tão divertido eu teria me feito apóstata muito antes assim é assim que que bom é ser apóstata das testemunhas de Jeová de Cristo e de Deus não hein porque de Cristo e de Deus eles somos apóstatas nós somos apóstatas desse lixo e é bom ser apóstata de lixo não é pois eu sou uma apóstata desse lixão chamado torre de vigia fantástico depois Raquel Alígue ela diz boa noite irmão Adriano como Cristo usou o irmão Cosme conseguiu salvar uma família de ser destruída e controlada por este engano bom começo de semana para o irmão e para todos os amigos inscritos para você também querida que ela é moderadora do canal um beijinho no teu coração Raquel Calico pontual ele diz vamos ver o que que diz o Calico ele diz o seguinte esse canal vai acordar milhões de brasileiros milhões talvez não mas milhares sim é espantoso cada vídeo é uma sapatada na cara do dormioco dormioco Adriano pergunta para o Mário o que ele vai fazer nas férias escolares de julho beijos para toda a família do canal vamos perguntar ele pediu né nós temos que perguntar então tira o dedo da boca Mário tira o dedo tira o dedo da boca vem aqui vamos perguntar porque o Calico mandou perguntar para você o que que você vai fazer olha o Mário o Mário está pulando o meu colo aqui não está querendo ficar comigo não Deus me livre Mário porta aqui rapaz Mário corre de mim corre de mim deixa eu pôr o anel dele de novo que é o anel do corpo governante vamos ver a pergunta do Calico vai lá Calico fez uma pergunta para você responde para ele eu sei que comigo você não conversa porque eu sou apóstata mas eu não sei o Calico acho que não é não ele só está aqui no canal assim que você responde para o Calico responde ele vai responder para o Calico a pergunta é Adriano pergunta para o Mário Mário o Calico pergunta para você o que você vai fazer nas férias escolares de julho eu vou sair de pioneiro auxiliar olha eu já imaginava essa resposta assim que Calico o Marinho vai ser pioneiro vai ser pioneiro auxiliar porque é de 15 horas fácil fácil o que vocês acham todos nós os apóstata mandar uma petição para ser pioneiro auxiliar agora nessa época vamos fazer isso todos vocês que sabem da congregação os que já não são pimo é claro porque os pimos não vão fazer isso mas os que não são pimo os que já são apóstata vamos mandar uma petição a gente imprime uma petição de pioneiro e vamos enviar para nossas congregações para a gente ser pioneiro auxiliar aí nós vamos ver o aumento de pioneiro auxiliar no mundo só pelos apóstata boa ideia eu vou fazer isso eu vou ser pioneiro auxiliar agora mês que vem mês que vem de julho eu vou ser pioneiro auxiliar apóstata pioneiro auxiliar vamos fazer isso um beijo Calico o Marinho vai ser pioneiro auxiliar Luiz Ludwig diz de novo já dando like um dia cheio de trabalho mas não posso deixar de ver o discurso do nosso irmão maior Adriano um beijo Luiz Isabel Nascimento dos Santos querida um beijinho no teu coração sempre fiel aqui ao canal aqui uma inscrita aí sempre ajudando e dando apoio ela diz Adriano continue fazendo os vídeos do seu jeito eu amo nós amamos ok obrigado querida mas se eu puder melhorar tecnologicamente eu vou fazer faz tempo que o meu técnico despertou eu ainda não estou muito ligeiro tem que melhorar um beijo no teu coração e ela volta a dizer boa noite irmão Adriano e a todos um grande abraço e beijinhos nos corações a você querida Geraldo Pitondo ele diz o seguinte meu querido pai adotivo Geraldo Pitondo ele diz hoje minha mulher me pediu será que você hoje pode sair de casa por um tempo ela me disse é porque hoje vem umas irmãs aqui em casa eu disse que não vou sair é bom e ainda melhor vou mostrar uns vídeos do Adriano pra elas ô Geraldo você está procurando chifre na cabeça de cavalo você vai achar você vai achar porque mexer com o testemunho de Jeová mostrando um vídeo meu onde eu chamo eles de chupadelo o que vai acontecer você vai procurar um problemão Geraldo não faz isso não deixa quieto isso é trabalho de Cristo Cristo já vai despertar os que tem bom coração viu Geraldo não procure encrenca aí não um beijo no teu coração depois o tricolor diz fantástico Cosme grande ser humano claro amém realmente Marluz e Alves ela diz Olá Adriano e a todos do canal essas histórias de não ouvir os apóstatas é velha antigamente não tinha internet e os irmãos que eles chamam de apóstatas eram os que iam nas portas dos congressos com cartazes eu lembro disso com cartazes minha mãe não deixava nem eu ler ela saia correndo de perto e falava não olhe não olhe hoje já temos a internet os TJ caíram do carvalho do cavalo kkkk todos agora tem o acesso a informação na palma das mãos não precisa esperar um congresso e a justiça divina aqui se faz aqui se paga fantástico teu comentário Marluz aplaudo teu comentário também fantástico Marilene Rocha da Silva ela diz joinha pra você irmão Adriano não pare de falar por favor fale por nós é o que eu estou fazendo querida com o poder e para a glória de Deus e de Cristo louvado seja o nosso Deus todo poderoso e Cristo nosso Senhor salvador e Deus Carlos Mendes diz diz a mim Adriano você faz parte da minha família comentário tão curtinho que me toca o coração Adriano você faz parte da minha família e você da minha Carlos não te conheço pessoalmente mas esse teu comentário demonstra como que é possível demonstrar amor por pessoas que não conhecemos pessoalmente desde a distância porque embora não tenhamos o mesmo sangue meu querido irmão nós temos a mesma alma Deus nos proporcionou de ter amor verdadeiro no coração assim que recebo meu abraço sincero e um beijo no teu coração Carlos Mendes Luiz Carlos Matias diz esse irmão Cosme e a família são irmãos abençoados para Deus isso é Luiz Carlos um abraço querido Rosimar de Jesus Souza diz assim boa noite queridos irmãos verdadeiros irmãos verdadeiros boa noite nosso anjo ajudador Adriano que é isso querida é Cristo que nos ajuda todos que se preocupa conosco e vocês comigo eu amo todos desta nossa família desse ótimo canal prefiro assistir seus vídeos do que perder tempo com redes de TV passando novelas que Deus abençoe vocês todos fantástico Rosimar um beijinho no teu coração querida Fátima Bertacini os salões estão ficando vazios a pregação está um fracasso eles ficam com os carrinhos em frente à escola do meu neto parece umas múmias ninguém nem olha para eles assim é Nelly Silva querida minha irmã mais velha um beijinho no teu coração lá do sul do Brasil ela diz boa noite a família amada aqui do canal Adriano a voz dos que não falam um beijo para cada um no coração isso é querida Nelly Furtado e bem lá da Austrália um beijão no coração de vocês também Luciana e Bruno lá dos Estados Unidos um beijo vai ter comentário deles aqui com certeza Conceição Rodrigues diz parabéns ao irmão Cosme a sua família o irmão é um ativista de Cristo claro que sim e depois Carlos Venceslau diz grande irmão Adriano fala tudo e mais um pouco é o que vocês sentem o que eu falo aqui eu sei que vocês sentem isso por isso nós falamos um beijo no teu coração Carlos de Venceslau querido Maria Lima diz glória a Deus esta Babilônia grande está afundando como o Titanic firme todos vocês ativistas Deus está nesta luta com vocês não desanimem não desanimem deixa eu achar aqui tudo é possível para aquele que crê parabéns para todos um trabalho brilhante coisa linda isso sim é amor ao próximo um beijo no coração de todos força fé e foco é a vitória e a vitória vamos ter em nome de Jesus Cristo e esse nome abala o inferno um beijo Maria Lima no teu coração querida Terezinha Santos ela diz boa noite irmão Adriano falo do interior de São Paulo Brasil boa noite a todos eita gente boa lá do nosso interiorzão de São Paulo eita Chaporã Marília Ocalçul Oscar Bressane Vera Cruz Garça Galha Lácio Jafa Dirceu Padre Nobre Oriente Tupã Lu Pércio eita terra Alvinlândia Júlio Mesquita Guaimbê Getulina Guaissara Lins quanta terra boa Ourinhos Jacarezinho Paraná Santo Antônio da Platina Paraná Terra boa Assis Presidente Prudente Bauru eita terra boa demais Andradina Tupã Andracena Herculândia Oriente Pompeia Cada Terra Campos Novos Paulista Ipausul Duartina Que saudade da minha terra De que me adianta viver na cidade se a felicidade não me acompanhar Adeus Paulistinha do meu coração lá pro meu sertão eu quero voltar ver as madrugadas quando a passarada fazendo alvorada começa a cantar com satisfação arreio o burrão cortando o estradão saio a galopar Eita coisa boa demais terra linda da minha terra Marília símbolo de amor e liberdade um beijo pra todos os marilhenses aí terra querida demais 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 um beijo pra minha família de Ocalçu minha prima Edna lá no Acre que tá lá no Acre Leide Célia Pelé Wilson Tia Dita Marião Darciso Eli Tonho todos vocês aí Edinho um beijo no coração de vocês meu tio Cido Wanda mulher dele Gilmar Rogério todos vocês um beijão no coração de Jane minha prima um beijo no coração de vocês que Deus os abençoe e os cuide e os guie a cada dia porque vocês são gente simples de amor verdadeiro e sincero no coração que Deus os guarde e os proteja sempre amo vocês minha família lá de Ocalçu ai ai viajei um pouco na maionese né vamos voltar aqui Cristiane PN ela diz boa noite querido irmão Adriano e a todos os amados do canal a você querida a Irson Adriano a voz dos que não falam admirador do canal um beijo a Irson Ari Mag ele diz fantástico seu vídeo irmão Cosme que alegria em saber que você tirou esses que estariam nas mentiras contadas da desorganização isso é Ari Mag um beijo Nelly Furtado like número 2 um beijo Nelly você é querida demais um beijo Gilberto Damiani Laura Patriceli da Itália Gladison querido um beijo no teu coração Ricardo Cândido Chamael todos vocês Vilma Revo José Manuel do canal cuidado com as seitas Ricardo Cândido livre-se de crenças limitantes Chamael eu sou Chamael é o canal vamos nos inscrever lá no canal deles depois Terezinha Santos diz obrigada querido irmão Adriano seus vídeos são uma grande ajuda para nós que estamos despertando que Deus te dê muitas bênçãos nós amamos você meu irmão obrigada de coração Terezinha querida Terezinha de Jesus uma queda foi ao chão acudiram três cavaleiros todos três chapéu na mão eita Terezinha de Jesus essa é a Terezinha dos Santos eu canto sabe por quê? eu vou falar para vocês cada musiquinha dessas que eu canto eu me lembro da minha terra da minha infância da minha adolescência e eu tenho muita saudade do meu Brasil Brasil meu Brasil brasileiro eita nós hoje eu estou musical continuamos Cosme olha o irmão Cosme aqui Cosme do Nascimento ele diz eles estão desesperados porque a verdade está vindo à tona assino embaixo Cosme Antônia Santos olá meus irmãos e irmãs boa noite boa noite Antônia Carlos Bendes boa noite meu irmão querido um beijinho no seu coração a você querida Gislaine Regina da Cunha boa noite irmãos deixam as pessoas com medo de ouvir qualquer mínimo comentário em crítica a amorosíssima organização da qual fazem parte covardes sem escrúpulos perfeito Gislaine um beijo no teu coração Alessio Rocha diz vamos ver o que diz o Alessio beijinhos no seu coração irmão Adriano apoio e muito o seu trabalho irmão forte abraço querido um grande abraço também a todos os seus ouvintes e telespectadores um abraço a você Alessio um beijo no teu coração Alessio Rocha Maria Noelia ela diz boa noite irmão Adriano está bem nítido que eles estão com medo é de dar nojo ouvir esse intragável é verdade assim é The King querido ele diz uma boa semana na paz de Cristo amém The King Maria Gomes diz eu mesmo fui avisada quando estava lá dentro para não ver o YouTube mas que bom que eu vi porque encontrei o Adriano a voz dos que não falam obrigado irmão Adriano por obrigado irmão Adriano por todas essas informações que me ajudaram a ver que sair de lá foi a coisa melhor que eu fiz muito agradecida a todos desta família recebam todo o meu amor e carinho a você Maria Gomes essas são as coisas que nos fazem continuar e a ver que vale a pena servir a outros quando a dor do próximo não te afeta quem precisa de ajuda é você assim é Suzana Ramos ela diz quero distância desse povo aí claro que sim isso é melhor nos afastar deles né Albaniza diz boa noite povo abençoado por Deus que coraçãozinho boa noite Albaniza Márcia Brasil boa noite boa noite Márcia Jonathan Sinachi ou Sinachi ele diz bom dia irmão Adriano e a todos desta família maravilhosa a cada dia esse corpo governante nos enoja mais mas por outro lado isso é bom pois várias pessoas todos os dias tem despertado por conta dessas falácias e desse extremismo tenho fé que em breve os governos vão se voltar contra esta seita mas para isso temos que dar nossos likes e compartilhar estes vídeos que a paz de Deus e de Cristo esteja com todos isso é deem o seu like compartilhem o vídeo inscreva-se no canal assim ajudaremos muitos mais a despertarem um beijo no teu coração Jonathan analisando diz é uma doutrina tão sólida que qualquer um que venha com conversa mentirosa tem o tem o cordão de tirar a pessoa da verdade eu acredito que uma verdade sobrevive a qualquer escrutínio perfeito a verdade nunca deve temer ao análise se é verdade deve estar sujeita ao escrutínio mas o corpo governante não quer significa que não são a verdade quanto mais há críticas infundadas isso é Sol querida Sol está passando maus momentos ela diz boa noite família do canal a Sol não é testemunha de Jeová mas ela é casada com um bitolado um chupadedo e ela diz o seguinte boa noite família do canal meu marido falou pra mim hoje que ele vai para o paraíso e eu não misericórdia olha a situação e as coisas que tenho que ouvir e diz o tempo todo que eu estou tendo contato com apóstatas e o aconselharam ele a sair e não me ouvir olha só os os bitolado lá da congregação dele é que manda ele não ouvir a esposa o que fizeram com a minha ex ainda bem eu falei com o Oscar hoje na época eu fiquei chocado sofri demais caindo depressão hoje não eu tenho alegria me livrei de uma falsa que Deus me livre olha sou feliz hoje feliz mesmo desocupou um lugar que pode entrar gente que realmente tem valor realmente Vera Lúcia diz boa noite irmão Adriano boa noite Vera Lúcia um beijo no teu coração Solange Souza diz ué se falam que são a religião verdadeira por que proibir esses Mários só por Deus isso é por que que proíbe os Marionetes por que proibir eles de analisar a fé e depois a Verenice diz boa noite Verenice Mouro boa noite querida a Solange Marimag Bíblia e Conhecimento diz assim irmão o chupa-dedo já é marca registrada do seu canal e toda vez que o irmão mostra o chupa-dedo ai como rimos aqui sucessos nosso querido irmão Adriano tá vendo chupa-dedo povo ri quando você aparece aqui você em vez de ser chupa-dedo você devia despertar e ser comediante com essa cara bonita que você tem aí de chupa-dedo na verdade ele é bonitinho né sim ele é bonitinho mas tem muito chupa-dedo bonitinho o que acontece é que tão podre o cérebro não raciocina não pensa não fala nada depois o Bíblia e Conhecimento diz meu querido irmão Adriano teu canal está crescendo e como estou feliz estamos felizes abraços nosso querido irmão Adriano e como felizes estamos claro Daniel ATT like 70 um beijo no teu coração Daniel ATT Gilberto Damiani meu querido ele diz parabéns irmão Cosme com o seu testemunho você salvou uma família isso é parabéns Cosme e também a tua esposa e as tuas filhas Tiago Tell boa noite boa noite Tiago Jocilene Rosângela verdade essa seita está destruindo muitas famílias infelizmente estou enfrentando isso perdi contato com minha mãe e é uma dó muito grande que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos abraço irmão Adriano Jocilene Rosângela querida eu sei o que você está sentindo eu sei é uma pena que isso tenha acontecido como tem acontecido comigo e com muitos outros mas Cristo está vendo tudo isso e o Deus Todo-Poderoso também o Espírito Santo vai estar contigo te dando força ele é o teu consolador ele é o nosso ajudador enviado por Deus e fé tranquilidade que se tua mãe ou algum familiar teu tiver um bom coração Cristo vai despertar agora se não despertar porque não tinha um bom coração então confia em Cristo tá bem Jocilene um beijinho no teu coração querida Manuela diz bom dia irmãos irmão Adriano eu fiquei arrepiada com o testemunho do irmão Cosme sei da história do irmão mas esse testemunho dele salvando uma família me emocionou e a mim querida por isso eu pus aqui no canal um beijo depois Joana Coelho diz sua voz é de todos nós Adriano fala mesmo Deus está usando você para acordá-los de coração verdadeiro isso é querida obrigado espero que Deus utilize este canal como todos os demais do Paulo Sávio do Osmanito do Edson Reis e de todos os outros do Ricardo Cândido do Chamael do José Manuel da Rainha Vilma Helo que se utiliza do Raciel daqui do Ema do Sentinela Livre do Bereanos do Rafael Davi de todos os demais do Raquemater todos os demais que sejam usados Carlos César generoso ele diz Adriano eu nunca fui mas tenho vários parentes nessa seita e infelizmente minhas duas irmãs minha avó quando ficou doente quem teve de cuidar dela foi minha esposa e minha tia mesmo ela sendo da seita ninguém ia lá visitá-la porque meu tio tinha sido desassociado e mesmo ele indo toda semana não ficado no banco sozinho e minha tia estava regular sobrou para minha tia e minha esposa cuidar da minha avó sozinha sem direito a nenhuma visita foi aí que eu comecei a pesquisar sobre este lixo de seita sobra até meus comentários aqui se nota se nota o satanismo desta organização a avó doente ficou sozinha como o marido era desassociado não podiam não visitavam ela ou seja que morra esse é um amor que nunca acaba porque nunca existiu é por isso banda de sem vergonhas essa seita diabólica Deus me livre Desert Rose 76 Alu e o Bruno queridos família para mim eles dizem bom dia querida família irmão Dri adoramos tua análise do vídeo da Watchtower eles são extremamente paranoicos como você mesmo citou no minuto 23 e 9 ninguém pode comentar ou conversar a respeito do broadcasting só ouvir passivamente obedecer as ordens deles absurdo oramos para que este seu teu vídeo atinja mais pessoas lá dentro da seita para que se libertem desta dominação mental dos líderes canalhas um grande beijo a todos Bruno e Luciana um beijo no coração de vocês e aí Cosme de novo diz a verdade deve ser falada doa quem doer fantástico Cosme José Garcia Santos saludos desde Espanha Galícia José de Galícia um beso em tu corazón meu irmão viernes haremos la segunda parte em castellano um besito em tu corazón José Garcia Santos de Galícia hermanos espanhóis Gracia del dos Santos ela diz boa noite querido Adriano e a todos que acompanham este canal abraços beijos no coração de todos vocês um beijão no teu coração Regina Paulina minha querida mãe adotiva ela diz boa noite Adriano e queridos irmãos a paz de Jesus para toda a família linda parabéns irmão Cosme você foi fantástico sob a orientação do Espírito Santo arrancando uma família inteira das garras da torre fantástico Varley Lopes ele diz a torre de vigia deve reconhecer que lida com pessoas então deveria aceitar que sofresse críticas e questionamentos como toda instituição sofre dizer que todos que não concordam com seus ensinamentos são apóstatas é só uma forma forma cômoda de disfarçar o mal e o prejuízo que ela causa em seus membros é foi o que nós falamos ontem um beijo no teu coração Varley é uma palavra muito fácil taxar a todos que não concordam com eles de apóstatas e condicionar a todos os chupa-dedo da vida a ostracizar e dar morte social àquele que não concorda é claro Solange Souza proíbem de ver os vídeos os vídeos Mário acorda Bia querida Bia ela diz parabéns irmão Cosme pelo belo trabalho que resultado maravilhoso um testemunho despertou várias pessoas fez um efeito dominó coisa mais linda parabéns também ao Adriano que nos trouxe essa linda experiência obrigado a você Bia por ser tão carinhosa Valmir Pereira querido Valmir um beijo no teu coração ele diz bom dia irmão Adriano não é realmente como você diz é lixo fico com um mal estar só de ouvir um membro do corpo governante falando este engano destrutivo fantástico um beijo no teu coração Luana Scadarelli estou chocada com as coisas que descobri o que nós lemos antes é assim Luana Joana responde minha querida um beijo no teu coração moderadora do canal minha amiga querida like 19 370 já vamos quase por 380 inscritos uhul um beijo Edna minha prima querida impactante ela diz vamos compartilhar gratidão Adriano a você minha prima querida que pessoa especial eu descobri quando eu te conheci melhor que pessoa especial você é Edna você merece ser tão feliz minha prima vou orar pra pra você a cada dia pra que Deus te proteja e Cristo te cuide muito e que você seja muito feliz da tua vida com teus filhos um beijo no teu coração Edna minha prima querida Maria Aparecida ela diz maravilha Itapalminha Vilma Freitas um beijo tanto pra Vilma como pra Maria Aparecida um beijo no coração de vocês Idilha Maria minha mãe aqui de Portugal ela diz o irmão Cosme é um exemplo de honestidade que Cristo continue a ajudar a história dele é digna de ser vista obrigado Adriano por mais um excelente vídeo muitos beijinhos no teu coração e também para todos do canal desde Portugal um beijo Edilha a Maria de Jesus disse Adriano entrevista o Cosme Maria de Jesus vou falar uma coisa pra você minha irmã eu já tenho um vídeo aqui entrevistando o Cosme mas é antigo vai lá buscar o que você vai achar um beijinho Maria de Jesus Chia diz o veneno na dose certa cura isso é verdade veneno na dose certa cura Chia um beijo no teu coração Guadalupe irmã querida Guadalupe Bucla Dias aqui da Espanha um beijo querida um besito em teu coração ela disse me encanta escutearte meu querido irmão penso exatamente o mesmo e concordo com tudo o que dices um abraço enorme desde Canarias um besito em teu coração Guadalupe Renato Renato parabéns você Adriano libertou mil escravos da seita poderia ter libertado mais mil se eles soubessem que eram escravos isso é fantástico Clarinho Araújo diz todos temos uma causa para viver a sua é fazer este trabalho para ajudar as pessoas parabéns realmente eu descobri agora o objetivo do porquê passei por todos esses anos dentro dessa seita assim como José foi vendido ao Egito para poder salvar a sua família e a nação da fome eu entendo que tive que passar por muito sofrimento para também ajudar muitas pessoas a despertarem e Cristo me está usando eu sinto o Espírito Santo comigo muito obrigado pelo teu comentário é só uma confirmação mais das bênçãos que tenho recebido um beijo no teu coração Clarinho Marlene Rodrigues querida e também para Michele Rodrigues e suas filhas um beijo no coração de vocês olha o chupa dedo aqui está sem o dedo na boca agora para Michele Rodrigues e para as filhinhas dela um beijinho ui caiu tudo aqui deixa eu pegar tudo aqui esse chupa dedo faz cada arte Deus me livre ele só não serve para pensar mas para fazer arte ele faz arte toda hora depois a Marlene Rodrigues diz Marlene Rodrigues querida um beijo no teu coração ela diz que mais possam assistir este vídeo que mais pessoas possam assistir neste vídeo amém assim que depois de nos dar carinho mutuamente e ler os comentários de vocês dizer que Paulinha minha filha adotiva lá do interior de São Paulo um beijinho no teu coração querida espero que você seja muito feliz com o teu marido Vi e que continuem a ir unidos enfrentando as dificuldades amo vocês um beijinho Paulinha querida e a todos vocês que assistem Surani querida cada dia te tornas mais importante para mim e me tens dado muito amor e carinho e me considero privilegiado por Deus por haver te conhecido um beijo em teu coração assim que a todos vocês que a cada dia esperam esses vídeos saibam que eu penso no que dizer a cada dia para representar bem a vocês assim que sintam-se queridos por mim porque eu Adriano me sinto querido por vocês e recebam do mais profundo do meu ser com toda sinceridade da minha alma como me disse meu primo querido que faleceu suas últimas palavras ele me disse meu primo um beijinho no teu coração assim que como meu primo Marquinhos falou isso para mim nas suas últimas frases eu digo a vocês recebam um beijinho no teu coração e até amanhã no próximo vídeo tchau tchau